Parece que o governo vai liberar recursos para o município. Vamos até os estúdios da CBN, Campo Grande, hoje com a Karina Anunciato. Que bom receber você aqui na nossa casa, dona Karina. Sempre sou eu que estou aí contigo na CBN. Hoje você nos dá o ar da graça. Primeiramente, um bom dia para você e fala para a gente o que é MS Ativo. Bom dia, Israel. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando entre as lagunas. Pois é, viu falar sobre esse pacote de investimentos que o governo do Estado anunciou aqui em Campo Grande. Como você disse, o nome do programa é MS Ativo Municipalismo. Ele diz que o conto de investimentos vai destinar quase 4 bilhões de reais nos municípios. Ao longo do ano passado, esse programa já teve início, mas só vai ser desenvolvido, recebendo a demanda dos municípios. E agora, o que o governo do Estado trouxe como mais uma informação do desenvolvimento do trabalho, é o desenvolvimento do que ele chama de programas. E aí, para a gente ter uma ideia do que ele vai ser focado neste momento do desenvolvimento do MS Ativo Municipalismo, vou trazer aqui uma das áreas, Israel, que a gente acompanha muito de perto. A área da educação, principalmente para quem tem criança também. Enfim, toda essa importância da educação na vida de todos nós e no desenvolvimento da sociedade também. O objetivo do programa, por exemplo, o programa MS Matemática, ele tem o objetivo, é claro, de melhorar na educação, mas principalmente o desenvolvimento da aprendizagem, da disciplina matemática, Israel, que para muita gente é aquele bicho papão. E aí, pegar exatamente esses alunos de quartos e quintos anos, nos ciclos de quartos e quintos anos, desenvolver ainda mais a habilidade matemática dentro desse programa MS Matemática em 115 escolas municipais e 112 escolas estaduais. A partir, então, agora do desenvolvimento dessa fase de programas, a fase de programas, ela atende ainda as áreas de infraestrutura, saúde e instituição social, e como a gente trouxe aqui, é apenas um exemplo da educação, de que forma isso vai acabar chegando cada vez mais até a população sendo desenvolvida dentro dos municípios. Inclusive, com essa segunda fase, também já tem início a terceira fase do programa, que é acompanhar os resultados de tudo isso como está acontecendo. Bom, o programa é importante porque alcança braços que são fundamentais no dia a dia, na rotina das pessoas, na parte de infraestrutura, com pavimento, e uma série de coisas que, com certeza, leva ainda mais o desenvolvimento do nosso Estado. Israel? Tá certo, Karina. Com certeza, é um programa realmente de suma importância para trazer os investimentos de infraestrutura, educação, enfim, que os municípios possam bem aplicá-lo esse dinheiro, essa verba em prol da nossa sociedade. Karina, me conta uma coisa, menina, aproveitar agora que a gente está aqui. A Karina não vem, quando vem a gente tem que aproveitar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Olha só, uma belíssima mulher e competente repórter, conta pra gente e essa onda de calor aí que está se aproximando de Mato Grosso do Sul. Por aqui, Karina, ela já deu o ar das graças, tá? Porque o tempo lá fora está quente, está seco, a umidade relativa do ar, inclusive, menina, está, ó, lá embaixo. E aí, na capital? Israel, por aqui está a mesma situação. A gente encerrou, inclusive, o jornal CBR Campo Grande, a gente registrava 30 graus, a umidade relativa do ar de 33%, já indicando, realmente, e confirmando o que a gente havia antecipado na previsão do tempo logo cedinho, né? E já mostrando também, Israel, depois da semana que a gente teve, né, de massa de ar frio, que trouxe ali a redução nas temperaturas máximas no estado, na segunda-feira já teve registro de municípios aqui em Mato Grosso do Sul com altas temperaturas. Região Leste já está figurando, o pessoal de Água Clara ontem ficou na oitava posição no ranking nacional das temperaturas mais altas aqui em todo o Brasil, né? Oitavo em todo o Brasil com 32,5 de temperatura. Em oitavo lugar no Brasil, né? Em primeiro aqui no estado, com a temperatura mais quente. Em décimo também no ranking nacional ficou Corumbá com 30... E deixa eu até pegar aqui novamente esse dado, não é 32, não, estava mais quente. Deixa eu confirmar aqui para você que eu já vou te dar um número certinho, que foi informação do nosso jornalismo hoje mais cedo. Ó, errei e é para mais, tá? Água Clara 5,5,2, na temperatura mais quente aqui no estado, e o oitavo nozinho, tem que informar 33, ao saber a décima posição das temperaturas mais altas do país. Ou seja, o calor generalizado já está espalhando, já está chegando por aqui, desembarcando, só que, é legal, a área não é só isso. Até sexta-feira a situação deve piorar, a gente vai enfrentar mais calor, e, é claro, fica o alerta, a atenção para não se for só nos horários mais quentes do dia, né? Evitar as atividades físicas também, nesses horários em que a oportunidade do ar fica muito baixa, traz o desconforto. Infelizmente, a gente acaba vendo também isso no reflexo, no atendimento e saúde, além, é claro, dos problemas respiratórios que vêm aí, por conta desses ambientes mais fechados que a gente teve semana passada, né? a situação do vírus, as gripes, as síndromes respiratórias, mas tudo isso vem impactado também, porque o barco tem a oportunidade relativa do ar, para quem tem remite, tem sinus, é a gente toda, é preocupante.